...de anos, não se pode matá-la, vou ser maior do que isso, Heger Nós vamos ter um problema? É você que desenharam, eu não entendi, você preferindo mim, só por mim, ó Por mim eu resolveria, com o topo da sua cara Mas pra te ajudar, eu vou te explicar Escuta aqui sua vaca Hey, você deve ter é o melhor do que isso, Hegel Eu deixei meu canto de dor, desnagou bastante Mas tem que solto, né? De sofrer Não aguenta, pode desligar Sela, mas vai te proteger Mas me perfei, me perfei Eu te ensino que é viver Sua vida é uma só Então, talvez o melhor Pra me decidir, não nos seguir Vai ser pior Liga pro barco que é melhor É só você Você pode ter troque É leal essa baleia Deixa a saiba Que ela não paga sua atenção Pois é que o lugar Ela iria aceitar O que você Pode escolher Ser a briga da pernação Mas é só pensar Que você verá Não matou Sua vida é uma só Então, talvez o melhor É o que você deseja ser igual a nós Fica a provar o que é melhor Se você não Não quer se arrepender Não tem a provar Não tem a provar Não tem a provar Se você não tem a provar Se você não tem a provar Se você não tem a provar Fica a provar Fica a provar o que é melhor Prove no melhor Eu garanto Prove no melhor Não me engano Prove no melhor Prove no melhor Música